Chico, boa noite. Eu queria tirar uma dúvida contigo a respeito de moto para se usar a trabalho. Porque é o seguinte, eu tenho condição, em caso futuramente, para tirar tanto uma Factor, como uma FZ15, como uma AR15. A minha dúvida é o seguinte, o pessoal fala muito que para trabalho a AR15 não é recomendável, de jeito nenhum, porque por ser caro é nada, é muito caro, se ia acontecer alguma coisa, e no caso, por conta da postura. A questão é que eu quero usar uma moto para trabalho, mas também para o dia a dia. E eu estou, no caso, naquela coisa de querer ter uma e também querer ter outra. Só que se for para comprar duas, é melhor comprar uma só. A questão de usar a AR15 para trabalho é só a mesma questão de postura, porque se for esse o caso, eu estarei disposto a aguentar o desconforto, porque a AR15 é uma moto que eu gostaria muito de ter, mas também gostaria muito de usar a moto para trabalho. Aí fica aquela, a moto para trabalho é uma, a moto para uso pessoal é outra. E fica essa questão de uma e outra, eu tenho que ter uma, depois ter outra. Eu queria a tua opinião sobre esse assunto, porque como eu não tenho nenhuma experiência com motos que causam desconforto, eu não sei o quão desconfortável seria, ou se seria possível aguentar esse desconforto se eu estivesse disposto a isso. Então é isso. Tem mais? O que me emprega muito na questão da AR15 é que ela é bem completinha, coisa que uma moto de trabalho básica não tem. Aí eu não sei o que eu priorizo, porque a AR15, apesar de ter ABS na frente, a AR15 tem nas duas. Aí fica aquela questão, eu troco segurança por uma moto mais, posso dizer, mais fácil de manter. Porque eu estou bem dividido, porque eu não sei que decisão tomar. A AR15, apesar de ser uma moto que me atenderia, supostamente me atenderia para todas as questões, assim, eu fico em dúvida. A Factor seria mais em conta, mas eu abriria mão de segurança. Mas, tipo, aqui na minha cidade, uma Factor está 19 mil, uma AR15 está 23. Então, uma diferença de preço tão pouca, sim, entre aspas, né? Porque eu poderia ter, eu poderia comprar qualquer uma das duas. Então, eu queria a tua opinião sobre isso. Lindão, um beijo para você. Eu vou ter empatia. Você é jovem dinâmico. Eu já vi aqui pela sua foto de perfil. Presta atenção. Empatia total por você, tá? Obrigado pela sua mensagem, pela sua dúvida. Mas olha só. O que é mais importante? O que lhe traz dinheiro ou o que lhe traz prazer? E satisfação? Sendo que você precisa de o que traz dinheiro. Sem trazer dinheiro, você não tem como ter prazer e satisfação. A não ser que o dinheiro venha de algum lugar, assim, tipo... Sem trabalhar. Então, você precisa trazer dinheiro para poder ter prazer e satisfação. Então, nesse primeiro momento da vida de um jovem, é difícil ter essas escolhas. Mas como diz a minha esposa, a doutora Sara, a vida é feita de escolhas. E muitas vezes, as escolhas, elas não são benéficas nos dois pontos de vista. Você tem que fazer uma escolha que é sem prazer. Uma moto de trabalho. dura, mas é mais confortável, menos segura em alguns casos, mas que seja econômico o suficiente para você poder ter dinheiro. Ou ter o lazer. E como é que você vai sustentar este lazer? Se você não tem dinheiro. Aí o lazer, ele acaba. O lazer, ele dura até onde o dinheiro dá. Aí depois o lazer acaba, você vende, perde. E aí você volta pensando assim, putz, eu podia ter escolhido essa aqui antes, né? Para depois ter isso aqui depois. Então, é bem típico do jovem, né? O jovem, ele não tem um pensamento racional. Isso é muito comum. Eu não estou dizendo que você é um Zé e que sempre será um Zé. Mas você é jovem. Eu, quando jovem, eu também pensava exatamente assim. E faz parte da evolução das pessoas. Então, quando eu faço essa zoeira com o jovem dinâmico, eu também fui um jovem dinâmico. Eu também fazia as escolhas sem muita racionalidade. E é normal. E eu fico muito lisonjeado. Você, amiguinho, é porque ele não tem nome aqui. Você vir me perguntar isso. Me deixa lisonjeado, porque eu quero que os jovens venham para cá. Contanto que o jovem, ele aceite a zoeira. De ser um jovem dinâmico. Mas pense o seguinte. O que vai lhe trazer o sustento, ou a receita, o dinheiro, é a moto que pode ser mais segura. Porque pode ter uma ABS, que é a FZ15 no caso. Mas é uma moto manca. É uma moto que não agrada muito visualmente. Não vai ter o apelo de uma moto esportiva. Que o jovem dinâmico quer. No seu caso. Que chama atenção. Que você possa ter o rolê no final de semana curtindo. Não dá, cara. Nesse início de vida dos jovens, que a gente não consegue alcançar tudo, a gente vai ter que ter escolhas. E a escolha, às vezes, é a mais racional, que é o que traz o dinheiro para depois trazer o lazer. E é difícil. Eu sei que é chato um tio, um tio mais bem velho, ficar dizendo, pô tio, você está cortando o meu barato. Você é um destruidor de sonhos. Mas não, eu estou dizendo, é agora só. É nesse primeiro momento. Mais para frente você vai ter evolução, você vai estudar, você vai melhorar, você vai ter sua evolução profissional, seja na moto, seja em alguma outra atividade. E você vai galgando, você vai tendo uma maturidade que você vai entender, poxa, eu vou juntar grana aqui, neste trabalho, para eu poder depois ter uma segunda moto para eu curtir. Tem muitos motoboys que tem uma moto, tem nave, a nave aqui. Olha, vários motoboys já deram relatos aqui no meu canal que tem nave para o final de semana. Ele tem aquela motinha de trabalho, para o trabalho, para ele ter o ganha-pão, e a nave ela está aqui, guardada em casa para ele curtir no final de semana. Então não é impossível para ninguém. Só não vamos botar um sonho inatingível. O sonho tem que ser factível, tem que ser um sonho, mas factível, onde dá o teu pé. Então minha dica agora, amiguinho, jovem, começa com essa moto aqui, que é a moto pé-duro. De preferência com a ABS, pode ser uma dominar 160, se bem que eu não estou indicando dominar 160 agora para o trabalhador. FZ-15, ou uma facta, se o dinheiro estiver apertado. Faz a tua receita, faz o teu corre. No decorrer do tempo, que sejam meses, anos, sim, anos, você vai alcançar essa aqui, que vai ser só para você curtir. Mas não dá para você pegar um R15, um R15, para você trabalhar, porque eu te garanto, você vai fazer a pior escolha da sua vida. Ah, mas fulano faz isso. Você não sabe quais as dificuldades que ele está tendo. Ou ele está querendo passar uma imagem de que está tudo safe, está tudo certo. Mas você vai ter desconforto, você vai ter um seguro alto. Se você cair com a moto, você vai ter um baita prejuízo, porque é caro, carenagem é cara, seguro é caro, peças são caras. Então, não, não faça isso. Você vai se arrepender, você vai ter problemas de conforto, porque quem trabalha precisa ter conforto, porque vai ficar horas em cima de uma moto. E uma moto esportiva, você não vai ter conforto. A posição é esportiva. carregando um bag, com um curso de suspensão curto, numa buraqueira de uma cidade, sendo que você tem que se desvencilhar de algumas coisas, vai sempre ter um totó, uma batidinha, uma questão que você vai ter. Numa moto carenada, que se você cair, quebra aí, é uma fortuna para consertar. Então, a R15 é uma moto excelente, espetacular, ótima, mas não é para trabalhar. Definitivamente não é. As pessoas que fazem isso, elas são completamente sem noção, para ser bonzinho. Quem está com um bag, ou porque está fazendo alguma coisa para poder chamar a atenção, ou porque é sem noção mesmo. Ou porque tem a moto e quer fazer um extra, mas se colocando muito em risco, porque esse extra, ele pode custar muito mais caro se ele cair com a moto, se ele der um dano com a moto. E outra coisa, se ele fez um seguro de um R15, isso aí eu digo, meu patrocinador BNP Seguro sempre fala isso, se alguém comprou um R15, fez o seguro e não anunciou, não informou que é uma moto que é utilizada para trabalho no aplicativo e ele se acidentar com a moto e a seguradora fizer a vasculhar e descobrir que ele estava usando o aplicativo, não vai ter a cobertura do seguro. Perdeu. Então, o que é o ideal para quem trabalha com duas rodas? Ter uma moto para trabalho, exclusivamente para trabalho. Essa moto tem que ser barata, tem que ser econômica, tanto na manutenção, quanto no seguro, quanto no consumo. A R15 é uma moto ótima para lazer. Então, jovens do Brasil, jovens dinâmicos, o tio não está sendo chato com vocês, nem preconceituoso, eu entendo que vocês são dinâmicos, eu entendo que vocês são estúpidos, na maioria dos casos, eu também fui um estúpido, mas vocês vão evoluir, vocês vão deixar de ser estúpidos em alguns casos e outros vocês vão continuar sendo adultos, adultos não que vocês são adultos, mas vocês vão ser velhos e estúpidos. Eu espero que vocês não cheguem nesse ponto de serem velhos e estúpidos. Evoluam. Faz parte da evolução do jovem dinâmico deixar de ser estúpido. Não estou dizendo que você é estúpido ou não, está, amiguinho. Mas todo mundo que é jovem é estúpido, tem pensamento ilógico, irracional. Vocês não têm lógica. Vocês vão mais no... O que é que me dá prazer primeiro? O que é que é mais rápido para me dar endorfina e dopamina? Ah, isso aqui, então bora, vamos nessa. Mas não vê, tá, mas é caro. Ih, já caí, me lasquei, me perdi. Eita, zorra, eu podia ter escolhido a outra, eita. Então vai na mais baratinha, vai na de trabalho, lá na frente você vai conseguir, se você for uma pessoa disciplinada, você vai juntar o dinheiro e vai conseguir conquistar isso aqui que vai ser só para o rolê, como muitos motoboys, jovens, trabalhadores, conseguem alcançar mais condisciplina. Ah, jovens dinâmicos. Fico feliz que eles estão vindo para cá, cada vez mais. Não importa o assunto, não importa a minha idade, se não sei o assunto, só pesquisar Dois minutos e me torno especialista pra até bater. Usa mais de quatro redes sociais de vez, da play em um vídeo de um qualquer, e preciso o dia inteiro validando a mensagem que mandou pra você. Usa mais de quatro redes sociais de vez, da play em um vídeo de um qualquer, e preciso o dia inteiro validando a mensagem que mandou pra você. É só um jovem dinâmico, não precisa entender, uma pesquisa rápida, minha ideia é só debater. Corro nos canais, se um influenciador me convenceu. Em cinco minutos sou professor, em dez minutos me torno especialista. Já está pronto pra debater. Já está pronto pra debater com você. É só um jovem dinâmico, não precisa entender, uma pesquisa rápida, minha ideia é só debater. Corro nos canais, se um influenciador me convenceu. Em cinco minutos sou professor, em dez minutos me torno especialista. Já está pronto pra debater com você. Você aprendeu, você entendeu. Se entendo tudo sem precisar ler, porque tinha um chico, vou ouvir você. Feito do ar. Feito-toi